E ela vem toda na frente 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 Segura o foguete! E ela vem toda na frente 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 Ai que saudade que eu tava nessa vida de toqueiro Da vaqueirinha do sobeiro do trizeiro Tava quase esquecendo do gosto do cheque tenho Da semelha por um mal de um é bairro Eu juro nunca mais por um aliança no dedo Quero farra e voada vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar o modo rapaz E grito se for pra viver de amor Eu viro só tudo que eu tenho pra ser Mas nessa vida é boa Só eu e ela, desde a vez em balaçada Tancei, não quero valer mais nada Melhor formar de golpe, eu não quero procurar Da vida, sonho da mulherada Que a mura que não tem boi na cama Eu do a um só velho Da vida que não falta Que agora é no hobby e letra o cachorro Sou um moleque sangue bom DJ Matheus, oficial É o velho no vídeo É o trevo Sou um moleque sangue bom Sou um moleque sangue bom Arreja, arrejei, não nego Disse, mas cura, faz o breve ser sincero Nem que eu mate, nem que eu moa pelos meus É um privilégio Porque hoje são tão poucos Passar em quanto disseram Tamo junto, é nóis, é louco Me fude pra ficar certo O problema da pressão É pela venda e quem tá perto E quem puxa teu tapete Tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso Aguardando o tempo certo Só deu O que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos velhos Pelo de verdade com sorriso no semblante Quem ofereceu Quem permaneceu Na vaca amada A sede, a fome Já morei em barraco Que caiu quanto choveu Tudo indo contra a coisa Arrasta o que deu nome E o plano se perdeu Quem não mudou morreu E culpa do sistema Não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu Tanto que se fudeu Se não tem argumento Elevante nem responde O meu é que só deu Quem é que foge no livro De pensamentos ou escuros Impede que ganhamos Na escuridão desse mundo E pra isso não basta nada Mais de um discurso Só ele é fiel Eu produzo em ele é nada E nada com ele é tudo Num mundo tão cruel Que esse dinheiro eu não me nudo Amor, varipapel Hoje amar é um absurdo Um quarto amargo como fé Um tombo, um tombo Com muita gente tão lidando Por fora o coração tem conteúdo Um sorriso na cara Mas só pensamento impuro Vem dando mal a solta Só quando eu fico seguro Mas junto meu papel Só tá tristeza nesse mundo Maldade tá na cara Tão tudo em cima do mundo Só por Deus que tá no céu Por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel Não dá pra te manter puro Mas eu te anulo Sempre na fé meu culo O meu corpo seguro De um lado caiu muito Mas não temia eu juro Quem é de meu futuro Dez mil a minha direita Com nenhum eu me misturo Repara aí, só passa a assistir Vai ver como eu vi tudo Indo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir porque a verdade é uma só Eu não menti quando disse ver cair Mais de mil a minha direita A luz em mil ao meu redor Responde aí, quero ver cê consegui Prova que não é assim com um argumento melhor Dá pra sentir que essa porra tá no fim Em Apocalipse, líquido, não dá ponto sem nó Pode insistir no vida e meu fico Insistir nessa mentira é o que cê faz de melhor Foder O que eu envenho nesse mundo tem de monte Oro pelos velhos Pelo de verdade com sorriso no sembrante Quem não pereceu, quem permaneceu Tava com a magra, a seja fome Já morei em barra que caiu quando choveu Tudo indo contra a coisa, eu fiz meu nome Os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra ontem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só deu Quem é que eu envenho nesse mundo tem de monte Oro pelos velhos Com sorriso no sembrante Quem não pereceu, quem permaneceu Nova camada, a seja fome Já morei em barra que caiu quando choveu Tudo indo contra a coisa, eu fiz meu nome Só, só com Deus Um, foi, tupizeiro Em nome de distribuidor MD, família Meu parceiro Maestro Danilo Isso é moral Vambora, se prepara que cê estou Então vem, e hoje eu tô solteiro Então volta aqui neném E calma coração, esse maridão A uva vai beber, fica louca Então vem jogando a boca Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhão na taquita jogando a bunda Mas tão bem louca Deixa eu saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhão na taquita jogando a bunda Mas tão bem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Tu vai sentar O Morazi pra parar que cê estou Então vem E hoje eu tô solteiro Então volta aqui neném Fica uma coração Esse baile tá uma uva Vai, 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 vai Fica louca Então vem jogando Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhão na taquita jogando a bunda Mas tão bem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhão na taquita jogando a bunda Mas tão bem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai